No que tange aos resultados, uma questão que costuma ser frequentemente discutida e que aparece nas discussões e debates é o tema dos resultados sociais. Por que devemos obter resultados sociais e como encaminhá-los? Deve-se notar que tanto as empresas sociais como as cooperativas do MST são projetos coletivos, autogeridos, que procuram responder às injustiças sociais e seu objetivo não é só a rentabilidade individual. Mas, quando nos acampamentos, assentamentos e cooperativa temos tanta necessidade, às vezes é difícil colocar o foco na solidariedade externa. Porém, se quisermos ser solidários, temos que insistir em sensibilizar os associados e também em planejar este aspecto dos resultados sociais. Planejar, como sempre, também neste sentido, em marcar metas, combinar objetivos, realizar atividades, nomear responsáveis, prever tempo de aplicação. Neste caso, planejar a solidariedade. Seria bom que nas reuniões estaduais e regionais de coordenação ou em atividades de formação, se indicassem atividades e planos de trabalho concretos. Exemplos sobre o que estão fazendo algumas cooperativas, práticas concretas e assentamentos. Nestes tempos de pandemia, os camponeses e camponesas do movimento deram um grande exemplo de solidariedade e doaram muitas toneladas de alimentos a quem mais precisava. Com o selo, a marca, produto da reforma agrária, leite, bebida láctea, melado, açúcar, arroz e outros produtos beneficiados e embalados, fizeram parte das milhares de cestas e marmitas entregues no Brasil todo. Esse é o caminho certo. Longo, mas certo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto